E eu tô sozinho aqui no servidor, o House e o Ressalto não tão aqui E eu tô desesperado ligando pra eles pra ver se eles vêm me ajudar E aí pessoal, beleza? De volta ao Wack Pessoal, eu tava jogando aqui e aí aconteceu um monte de coisa E eu queria gravar pra mostrar pra vocês o que que tá rolando Bom, eu tava ali dando uma sobrevoada aqui ao lado da ilha E eu acabei encontrando um jacaré Falei, pô, vou domar um jacaré fêmea, né, pra fazer companhia lá ao lagartixa Do nada, me cai um tigre Um tigre E eu vou domar o tigre, cara E ele tá aqui, ó Ele já tá quase, quase domando Olha que linda É um, na verdade, um lindo, né Um tigre macho, né Ó, tá quase Caramba, já vai Mais um, 52 Ele vai comer daqui a pouco E ele já vai domesticar Olha que bonitão Ok, ele eleva 76 Vai ganhar 36 leves Então ele vai lá pro 112 Provavelmente, né Se não cair nenhum Mas tá aqui, nós temos um novo tigre Ele é meio marrom Com cinza e preto, cara Olha tanto que ele é Ele é bonitão Beleza Eu, deixa eu ver se ele vai acordar agora Ah, 46 dá tempo ainda Ele vai lá pro 10 E aí Eu fui buscar prime pra ele Não é que eu fui buscar o prime Olha o que me aconteceu, cara E eu tô sozinho aqui no servidor O House e o Ressalto não tão aqui E eu tô desesperado Ligando pra eles Pra ver se eles vêm me ajudar Me aparece dois Dois t-rex Aqui E duas fêmeas, inclusive, né Eu falei, caramba E eles estavam indo lá pra casa E acontece que eu Fala, vou ter que dar algum jeito, né Pra eles irem lá pra casa Então, eu acabei derrubando um deles Ai, meu Deus Boquei de novo nesse passarinho Vem Aqui Aí Ai, boquei Aí, pronto Eu acabei derrubando um deles Que é esse branco aqui, ó É uma fêmea level 12 Eu só quero ela pra pôr ovos Então, não importa o level, né Ainda bem que foi pequeno Pra gente poder tomar rápido E tem uma outra fêmea ali Level 88, cara 88 Então, eu vou Deumar esse tigre Vou levar esse tigre embora E depois eu venho aqui Buscar essa fêmea 88 Cadê ela, meu Deus do céu? Eu tô com medo dela descer lá pra cá Ali, ó Tá ali ela, ali, ó Tá até bugada, coitada Quer ver? Ali, ó É uma Rex fêmea 88 Essa é tanque Então, essa eu quero pegar Porque Provavelmente ela vai lá Pro cento e pouco Então, vai ajudar lá o Tairanos Então, tá aí Eu vou agora ver o tigre Já deve ter domado o tigrão Eu vou levar ele lá pra casa Deixar ele bonitão E vou tentar cuidar daquela Daquele Rex lá 88 Fazer algum plano Pra gente poder pegar aquele bichão Deixa eu ver Já tá acordando Já acordou? Não, vai acordar agora Vai acordar agora Boa Ah, é isso Pronto Beleza Ó, já vai acordar o tigrão já Ele tá no 22 Ele vai comer no 10 Beleza Então, já tá falta Alguns seguninhos Então, eu vou fazer isso Eu vou Aquela lata domando Eu vou tentar domar ela Na carne mesmo Bem suave Porque eu quero ela pra ovos, né E Esse aqui Esse aqui é tanque Esse aqui vai Vai fazer Vai juntar com a Amazona lá A gente vai ter dois tigres aí Boladões já Pra upar eles E ficar bem forte Porque o tigre é muito bom, cara É muito Muito Versace Aí você já tá no 201 Então, já tá no level legal Já Eu tô pegando o Prime De águia Tem um monte de águia Fracote Eu dou um rodopio Pega o Prime Pra domar Então A estratégia é essa Eu vou levar esse cara aqui Vou domar aquela pequena Pra poder Ter Ahn Ter ovos, né E depois Eu vou domar A 88 Pra ser Tanque E vai nascer O nosso tigrão aqui Vamos lá Vamos olhar pra cara dele Aê, rapaz Boa Que lindo Que lindo E ele vai se chamar Pantera Porque ele é o Pantera Negra Porque ele é o Pantera Negra Pantera Aí, ó Lindo, cara Que bonito Olha o olhão dele verde, cara Muito bom Muito bom Vamos lá levar o tigre pra casa Vamos lá, tigrão Você Você me segue Eu vou aqui de boa na lagoa Tá comigo? Tá comigo Eu sei que você corre muito, cara Então eu vou dar um bustzinho aqui Pra você Pra você vir Cadê ele? Ai, meu Deus do céu Tá aqui, ó Boa Quer um trike branco? Ah, não Uma águia Só mais que você não vem pegar meu tigre, viu? E veio E veio Deixa eu dar um rodopio em você aqui Que eu vou pegar só Prime Eu quero só Prime Boa, boa Cara, a Izzy está muito ferradona Legal Peguei Prime aqui Ai, meu Deus do céu Vou mexer com esse bicho Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Legal Beleza Já tem o Prime, então Aqui na Izzy Vamos lá, tigre Cadê você? Aí, olha que lindão Deixa eu ir pela terra aqui Eu tô com medo, cara Daquele t-rex descer Ele tá ali, ó Ele tá ali naquela selva ali Bem ali que ele tá Ele descer e vem aqui pra casa Aí se ele vir Eu não conseguir derrubar Eu vou ter que pegar um t-rex nosso E matar ele Olha lá, ó Cara, que lindo, cara Boa, 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 boa Cara, você vem no servidor Só dar uma farmadinha de leve aqui Pra eu poder pegar algumas coisas E já me aparece tudo isso, cara Que loucura A sardinha tá ali, ó Peguei um outro tubarão, né? Falei pra vocês Vem aqui, rapaz Aí A gente fez algumas modificações na nossa casa Olha que bonita que ficou Olha ali, ó Ficou toda a carinha dos bichinhos ali Boa, tigre Boa Vem cá, garotão Vem cá Então você vai ficar aqui Deixa eu ver se você tá Se você tá no neutral Não, vou colocar você no neutro aqui Porque se você ver algum rolo Você bate neles, viu? Beleza Temos mais um tigre preto Lindão Pantera E agora Vamos lá ver Deixa eu só ver como é que eu tô aqui De armamento, cara Ah, meu crossbow Tem o narcótico Tem, beleza Eu consigo derrubar Aquele Rex 88 Eu só vou colocar aquelas primes Lá no Rex branco Rapidão Pra gente poder Ter uma tranquilidade E pegar o outro Rex 88 Porque eu quero o 88 Deixa eu ver Eu tenho que ficar esperto Que eles tão andando em bando, cara Beleza, não tá aqui não Eu só espero que aquele bicho Não vá lá pra casa Porque se ele for lá pra casa Ferrou Beleza Vamos aqui Prime, prime, prime Essas prime vai perder tudo Dura isso Eu tenho uma ração em casa Mas Deixa eu ver Vai durar 6 minutos Essa prime Deixa eu só colocar aqui Eu não tô interessado no level Dessa Dessa branquela, não Eu só quero que ela me dê ovos Ai, meu Deus Escuta a terra tremer aqui Boa Ó Vai ganhar 5 levels Não é muito Ai Tá tremendo Tá tremendo na terra Tremendo Tô sozinho, cara Então eu não tenho visão Não tem nada Eu tenho que ir na fé Mesmo no instinto Porque Eu quero Opa Acho que tá ali ela Quer ver Cadê Cara, ela não pode ir lá pra base Então eu vou ter que Ai, caramba Eu acho que ela tá descendo Eu acho que o outro Rex Tá descendo Nem Nem fala uma coisa dessa Se eu tiver descendo Ferrou Olha, ele já vai viver O Bronto ali Ele vai querer fazer graça Começou a chover Daqui a pouco vai escurecer Aí ferrou de vez Aí Ferrou de vez Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui Espero que ele esteja bugado Ou ele tenha subido Pra me dar Opa, é ali ele? Será que é ali? Não Foi uma árvore, caramba Tá, eu vou vão um pouco mais baixo Aqui Vamos ver se Eu consegui Eu queria na verdade Atrair ele Pro mesmo lugar Que onde estava o outro Porque lá Eu consegui De cima do barranco Pegar ele Cara, cadê o Rex? Oi, 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 oi Será que ele Será que ele voltou? Não Meu Deus do céu Cadê esse bicho? Cadê? Porque o Rex 88 Ele já tá forte Aquilo aqui, ó Ah, não acredito não Você fez isso Ah, que beleza Pera aí Você é demais, cara Você é demais Você é demais Você já fez o serviço por mim Cadê? Aqui Se eu consigo acertar ele daqui Consigo É o 88 mesmo? É Ah, não vai embora não Vai embora não Fica aí Aê Ah, moleque Vamos derrubar o Rex Caraca Que sorte Esse foi sorte, pessoal Foi sorte Aquele branco lá Eu tive que fazer na raça Mas esse aqui Foi sorte Que da hora, cara Vamos derrubar E vamos pegar dois Dois Rex Cara Um dia Caraca Tá frenético Tá Ai, vai Cadê a flecha? Ah, caramba Tem um monte de flecha aqui As flechas não estão subindo Aí Vai, volta A flecha Caraca Eu tenho que dar uns lag Assim Ó, essa musiquinha Já quer dizer que tá no período da tarde Então agora Eu tô na loucura, cara Eu vou ter que tomar De cun de dois Rex Eu vou ter que fazer É Aquele Rex lá Eu vou deixar ele na carne mesmo Suave Mas esse aqui Eu vou correr atrás de Prime E vou correr atrás E vou pegar uma ração Que eu acho Ó Que medo Se vir uma formiga aqui Se vir uma formiga peitada em mim aqui Mano Ferrou pra mim Já Cai lá na boca do Rex É E eu vou pegar isso aqui Na ração e na Prime Porque eu quero que ele up Bastante O level Eu acho que eu devo ter Uma ou duas rações lá apenas Não tenho muita Olha Que beleza Cara Você veio de presente Mas o Rex Eu acho que eu tô Eu não tô plantando a cabeça dele Tô Acho que nas costas dele Tá demorando um pouco mais Mas como ele é um level muito alto Volta Vai 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 Cadê a flecha Aí ó Olha que bonitão Cara Meu arco tá bonito Eu incorporei o Homem de Ferro mesmo no arco Vai Derruba Mais uma Ou duas Vai flecha Vai flecha Vai Aí Agora Agora vai Cara Não é possível Não é possível Eu tô acertando Eu tô acertando Eu tô vendo que eu tô acertando Não tá caindo na pedra não Tá indo nele mesmo Tá aquele mesmo Bom Cara Que beleza Que beleza Temos dois Rex Agora tô domando Agora vou ter que correr Pra pegar Prime Vou ter que passar Faca em toda a águia que eu vejo por aí Pra ver se eu consigo pegar Prime E tomar esses dois Rex Uma vez só No último episódio a gente pegou um Rex Uma namorada pro Tairanos Agora tô levando mais duas namoradas Do Poitaranos Olha só Que garanhão da madrugada Vai vai Mais flecha Cara Tô com 70 flechas Tem que ser agora Filhão Tem que cair Agora Porque eu não tenho mais flecha Pra você não Se eu tiver que voltar em casa Cara Ele tá sangrando muito Cara Tô com medo de matar ela Ai Cai logo Cai logo Desmaia Filhão Você tem que ser Nossa Tem um Rex Dois Rex Boladão agora Cai filha Cai logo Caraca velho Eu não tenho mais Não Tem 60 flechas Eu já gastei mais de 50 flechas aqui Eu acho que vai umas 100 flechas aqui Pelo menos Pra poder derrubar ele Porque da última vez Eu ressalto A gente gastou 40 flechas cada um Tinha que ter Tinha que ter a bala Com narcótico Né cara Você dá um tiro No bicho de sniper E aquelas Tipo Dado tranquilizante Né Cara Tá sangrando demais Sangrando muito Tô com medo de matar ela Vai filhinha Cai Tem outra lá Que eu tenho que dar uma olhada Daqui a pouco ela acorda Aí pessoal Vamos ver Vamos ver Putz Putz grila Quebrou meu arco E eu não consegui terminar Ai caramba Ai caramba Tomara que ela não desbogue Se desbugar Ferrou Mas ela tá bem Vai 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 Sai daí Vamos 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 arrumar isso Arruma aqui Arruma aqui Cadê 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 Eu não tenho flecha Cara Aí repara item Vai lá Deixa eu ver se tem flecha aqui Não tem Eu acho que no outro armário Vai ter Vai ter flecha Aí foi boa 40 e poucas flechas Eu acho que aqui tem flecha Não tem flecha Não tem flecha Vai ter que ser nas 40 mesmo Se não Mas é possível cara Já deu um milhão de flecha nela Vambora 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 Cadê Tá ali ó Tá descendo Ah não Tá descendo Vou ter que chamar ele de novo Venha 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 Aqui ó Vem comigo ó Ó ó Eu aqui Eu bonitão aqui Ai não buga nesse passarinho não Vai Sai fora Isso Cadê ela Ela não morreu Ela não morreu Cara Não Não é possível que ela morreu Não Diz que não morreu Vai Diz que você não morreu Aí Ah moleque Rapaz Conseguimos derrubar o Raptor 88 Você tá de sacanagem comigo Viu Ah que beleza Boa galera Boa Agora a gente vai poder Domar esse Rex 88 Ele tá Ele tem 4 mil de vida Ele tá com 2 mil de vida Não tem bastante vida ainda Eu vou ter que dar um remote use Algumas carnes aqui Porque Não tem jeito né cara Eu tenho que recuperar a vida dele Pra tomar Ter mais Coisa aqui Eu vou ter que ir em casa Voltar rapidão Deixa aqui Essa carne aqui Só pra Doma Beleza Deve 88 Ah moleque Que lindona Ele dá ali Agora eu vou ver o outro Rex Como é que tá aqui Rapid Abs E eu vou ter que fazer agora os corres de Pegar Prime Pegar comida Aquilo aqui ó Deixa eu ver como é que tá Opa Doma tá na metade Boa Tudo isso por conta Da Prime Cara Então Que beleza Que beleza 2 Rex 2 Rex Boa Beleza pessoal Então é isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou Dar um corre aqui Vou começar a pegar Prime Vou domar Quando ele estiver mais ou menos no esquema De domar Aí eu volto com vocês Só pra mostrar Os dois bonitão ali Na casa Porque agora eu vou ter que concentrar Pra poder fazer o negócio direito Rápido É E efetivo aqui Porque senão cara A gente não pode perder A oportunidade dessa né Já vou cair aqui Beleza Então é isso Já já Eu volto Beleza Eu só acabei de chegar aqui E olha quem tá aqui cara Olha que linda Caraca Ela é branca Com as barrigas verdes Olha Que demais Eu vou Já pegar aqui E eu vou trocar o nome dela Cara Porque ela vai se chamar Branquela Cara Porque Ela é bonita Branquela Hehehe Que da hora Que da hora Eu tava pegando o prime ali cara Peguei quase aqui Um monte de prime Pra dar pra ela Mas cheguei aqui Ela já tava Em pé Então vambora Vamos lá pra casa Cara E eu vou cuidar Do outro Da outra Rex lá Que é level 88 Que eu acho que ela vai pegar Eu nem vi Porque eu coloquei ração E saí Ai meu Deus Isso Olha que linda Cara Olha que linda Caraca Mano Ela é brancona Putz Eu queria que o pessoal Estivesse aqui Cara Mas não teve jeito Pessoal Eles vieram aqui E eu não tive escolha Eu não tive escolha A não ser Ou eu ia matar elas Ou Foi o que eu fiz Né Domar Porque Olha que lindona Olha que linda Porque eles estavam aqui Cara Olha lá A outra tá ali Estava já pertinho De casa E eu fiquei com medo Eles virem aqui Dar um regaço Então Uma não ia ser tão forte Mas Se a gente tem oportunidade A gente não pode perder Né O arco é feito de oportunidades Então deixa aqui Você vai ficar aqui Branquela Perto do 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 Não precisa Sentar Todo mundo Também Não Né Fia Não dá Regaço Aê Boa Deixa eu ver Olha que linda Caraca Olha que bonita Cara Nossa E tem um Tyranus Agora Branco Cara Olha que lindona Que lindona Será que já deu Coraçãozinho ali Não Beleza Bom Deixa eu levar Essa Prime Então Pro Eu não decidi O nome ainda Da outra Do outro Rex Eu não sei Talvez eu espere O pessoal Pra gente decidir Junto O nome dela Porque ela vai ser Tank Então Eu já queria até Ver como é que Tá a situação Aqui Eu vou ter que dar Um remote use Nela também Olha a ração Que fez Ela vai pegar 43 Levels Quer dizer 88 Caraca Ela vai ficar Forte Ela vai ficar Fortona Eu vou levar Tudo isso aqui Deixa eu deixar Uma aqui Com a Isis Que ela foi uma Boa garota Uma boa garota Vamos colocar Ih meu Deus Ela comeu as duas rações Já Caraca É por isso que Cresceu bastante É demorei Na verdade Pra pegar Isso aqui Eu tenho que fazer Uma geladeira Aqui cara Pra deixar De lado Pra eu colocar A Prime E aí Na hora Que ela for Comendo Ó Essa Prime Vai durar Cinco minutos Ela vai comer Aqui no 500 e 5100 Ela vai comer No 5000 Ou no 5050 Que ela vai comer Né É Aqui era pra ser Uma Prime Que se perdeu Deixa eu dar Remote use Então nessas carnes Porque ó A vida dela É 4400 Cara Eu quero deixar A vida dela Pelo menos Cheia né Pra gente ter Uma eficiência Na domagem Maior Então vou continuar Aqui E vou Continuar Pegando carne Né Talvez eu faça Geladeirinha Deixo aqui No jeito É o ideal De se fazer Quando você vai Domar Um bicho Que precisa De Prime Você faz A geladeira E aí coloca Do lado Ele vai Eu não fiz Proteção Aqui Deixa eu ter nada De fazer esse barulho Tô louco Porque Não vai chegar Bicho aqui Eu tô aqui Direto Mas o ideal Também Que você Cerque Deixa bem Protegido Pra outro Bicho Não vir Pegá-la Então tá aqui Vai receber 43 levels De experiência Mais os 88 Ela vai facilmente Chegar aí No 120 Não No 103 8 20 É vai Sei lá Se não perder Vai chegar bastante Eu vou fazer a geladeirinha Vou deixar aqui Porque eu vou pegar No Prime Coloco aqui E domo ela mais rápido Quando ela tiver No jeito Eu quero Eu espero Estar presente Quando ela Renascer Olha a mãozinha dela Bonitinha Aí eu volto Com vocês Dando esse último Update Um Já temos um T-rex branco Fêmea Ela só vai ser A mamãe De outros T-rex Vai colocar ovos Pra gente Né Mas essa aqui Ela vai ser Além de mamãe Vai ser Tank Também Mas beleza Deixa eu correr Atrás De coisas Pra domar Quando tiver Mais ou menos Um jeito Eu volto Beleza Finalmente Nasceu Olha Que linda Cara Olha Que linda Que ela é Eu dei o nome dela Pra ela de chocolate Porque olha A corzona dela Parece um chocolate Olha o tamanho Dessa boca Olha o tamanho Disso Caraca Que medo Olha Que linda Cara Ela é muito linda Muito poderosa Tá aqui Eu vou colocar A celinha nela Já Eu peguei a cela Ali Deixa eu colocar a cela E vambora Vamos levar ela pra casa Olha Que bonita Cara Olha isso Olha isso Ela já tá no level Deixa eu ver 118 Eu acho que ela tava Mais forte que o Taranus Cara Olha que lindo Olha essa visão Cara Deixa eu dar uma corrida Caraca Muito lindo Cara Olha que bonita Ela é Azul Marinho Com Sei lá Que cor que é Eita Ei Iz Volta aqui Eita Esqueci o outro Dinossauro lá Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá A Iz Eu não posso perder não Cara É piteirão Boladaço Vem Pera aí Deixa eu sair dela aqui Ei Olha aqui Olha aqui Ai Cara Ela não quer Ela não quer Vim Não quer essa história Eita Agora ninguém quer vir mais Comigo Vamos montar na chocolate Ai caramba Pronto Agora veio Que loucura Ae Vambora agora Vambora Depois nós vamos tocar o terror Olha que linda Olha que linda Cara Pegamos Dois Pegamos Dois T-rex Hoje Entrei aqui Para dar uma Formadinha E ai Me vem Dois T-rex Eu vou manobrar ela aqui Porque Esse bicho é difícil de manobrar Eu deixei a branquela ali Do lado Né Deixa eu só colocar ela aqui Ela dá um Pulo muro Ai Deixa eu ver se ficou certinho Ficou Maravilha Ai Ai Deixa eu dar um Cala a boca Para todo mundo Eita Já deu um cagão Já Olha isso Não Olha essa visão O que que é isso Meu Deus do céu Olha que louco Olha ai Tem as duas mamães aqui Olha a carona dela Bonita que eles ficam olhando Para a gente Assim O O O Tyranus é 125 Ela é 118 Então Já tem ai Né Estão todas Bonitonas Deixa eu só pegar esse cara aqui Vem aqui Vem Deixa eu levar Deixa eu guardar você Ai ai Pensei que você ia vir aqui Rapá Ai Vou guardar aqui Eu só até fez uma casinha Para eles Cara Olha que tudo bonitinho Aqui Deixa eu aterrissar Aí vem 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 Aí ó Deixa eu só colocar você aqui Isso Com a carinha lá Bonitinha Não buga Não buga Sai fora Beleza Deixa eu vir aqui ó Eles estão aqui agora Com casinha de comida Aqui Ih rapaz Tá tudo Deixa eu vir aqui então Pegar na Ah não Não é no pitouzinho não Na is Aí você tem comida Ih Vou pegar uma comidinha aqui E já colocar pra eles Agora tem essa caixinha de comida Que aí eles ficam alimentados Não precisa dar um por um Entendeu Fica bem Bem mais fácil Deixa eu só tirar isso aqui Eu vou dar pro escorpião O escorpião come essas Franqueira aqui Deixa eu ver como é que tá Fica ó Na cabecinha deles Tá vendo uma caixinha em cima do coração Ali ó Então Ali é que fica Beleza Agora tem que descer aqui Vão Boa Conseguimos descer Legal Ó a barulhada Aí ó Ressalta que colocou Todo mundo Emparelhadinho Bonitinho Olha que legal que ficou Aqui dentro de casa Também a gente fez Algumas coisas Ó Eu fiz aqui Uma geladeira E um fogãozão Um fogãozão Você coloca Um monte de carne Ele é aço automática E a geladeira tá aqui ó A gente tem um monte de ração já Um monte de coisa mesmo Ahn Colocou um negocinho de água Aqui Aqui em cima não tem nada ainda ó Todo mesmo Ai meu Deus Você tá aqui ainda Você tá aqui ainda Fica aí Depois eu falo com você Agora a gente tem eletricidade pessoal Ó Olha que beleza Que beleza Tem lâmpada agora Não estamos no fogo mais não Tá Aqui é o nosso geradorzinho ó Então tem Aqui pra poder gerar Alimentar a nossa geladeira E olha isso aqui Olha isso aqui Ha ha Aí tem um macaquinho Que bonitinho O macaquinho Bonitinho Tá aqui ó Aí eu jogo o macaquinho lá Ah não Como é que é Aqui ó Joguei o macaquinho Eu sou um Goku Ó Ele parece o Goku Do Super Saiyajin 4 Que da hora Fica ali Goku Fica aí na porta Aí estorvando o povo Ah não Você estorva mesmo Fica ali ó Aí ó Fica aí no canto Depois eu falo com você Beleza Bom Ah deixa eu só mostrar aqui O nosso tigrão Como é que ficou Eu coloquei ele do lado Da Amazona Então coraçãozinho Cara eu não sei Você vai conhecer filhotinho Deles Eu não sei Mas tá aqui Nosso tigrão Tá no level 112 A Amazona Tá no 108 Então ele é mais forte Que a Amazona A gente tá Opa Não Mais forte Eu fiz a celinha pra ele aqui Deu até uma pintadinha na cela Depois eu vou pintar outra também Mas muito bom Nosso mamutão aqui ó Se você viu lá no canal do House A gente mostra como a gente pegou o mamutão Tá aqui as tartarugas ninja E aí galera De boa na lagoa Tem um ovinho aqui Nice Vamos fazer uma raçãozinha Desses ovos Aqui a galera Da velocidade ó A demolidora tá aqui E aqui tem o O O jaspion O outro Que eu peguei aqui No level 149 Então ó Nossos bichos estão ficando boladão Nossos bichos estão ficando bom Opa Vem um ovo ali Ah não É o rosinha do coração Pensei que era um ovo Tô querendo o ovo do escorpião Que é a ração pra pegar O rex Mas beleza pessoal Ah só queria mostrar pra vocês Não sei se eu mostrei Olha que bonitona Nossa arma Ó Uma armona aqui Toda Bonitona Deixa eu mostrar ela aqui de frente Olha que gatona E Não tava satisfeito com ela não Olha o que eu fiz Ah Moleque Olha essa bichona aqui Que linda Que lindona Já tô todo no estilo também ó X da minha armadura Ó Olha isso Que demais Cara Que demais Então Nossa metralhadorazinha aqui ó Básica Ela faz um estrago danado Mas Tá por aqui mesmo Mas beleza Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Nesses 4 T-rex Bola 2 Deixa o teu gostei Comenta o que você achou O que você quer que a gente pegue Olha isso Olha que demais Olha que demais Já tão Já tão ali Comenta o que você achou E a gente se vê na próxima Grande abraço Tchau Se você gostou O que você achou Já foi de novo Já foi de novo Já foi de novo Já foi de novo Que da hora Que da hora E aí